Bom dia, sejam bem-vindos à Track 2 do WordCamp de Lisboa 2023. Obrigado por terem vindo. Antes de mais, espero-vos um extraordinário dia de aprendizagem, de conhecimento, de troca de ideias e de contacto com outras pessoas e de visitarem, claro, os estandos dos patrocinadores. Por isso, sejam bem-vindos e aproveitem ao máximo este WordCamp de Lisboa 2023. A malta que está de tijeros amarelos está aqui disponível para vos dar uma ajuda a transformar este dia em algo de verdadeiramente especial. E nada melhor para começarmos este nosso dia a falar de uma questão que nos diz a todos muito relacionada com segurança. Ora, na verdade, todos nós já tivemos sites comprometidos ou casos de pessoas que conhecemos que tiveram os seus respectivos projetos web comprometidos. Quem nos vai falar daqui a pouco de segurança é o Rui Cruz. O Rui começou a trabalhar no mundo da internet há mais coisa ou menos coisa, 20 anos atrás, a criar propositadamente um site para adultos. 20 anos depois, está a trabalhar no PT Servidor como administrador de sistemas, é também um consultor de uma empresa de segurança, de uma empresa de saúde na área da segurança e é alguém que tem uma paixão óbvia pela otimização do projeto web e, sobretudo, pelas questões relacionadas com segurança. Há, no mundo web, pelo menos, eventualmente ainda mais, pelo menos 13 mil ataques por dia que acontecem. Diferentes ataques. E é sobre exatamente como, por um lado, os podemos prevenir, como, por outro, podemos resolver um website comprometido, que o Rui Cruz nos vai falar nos próximos minutos. Rui Cruz, uma salva de palmas para aquecer. Bom, bom dia a todos. Obrigado pela excelente apresentação. Acho que não precisa dizer mais nada sobre mim porque, efetivamente, está tudo dito. Ou seja, eu sou uma pessoa com uma paixão em segurança informática, não só em WordPress, como em outro tipo de coisas, comunicações seguras, e-mails seguros, esse tipo de coisas. WordPress é, não um acréscimo, mas uma conclusão das minhas tarefas diárias, como administrador de sistemas. E, acima de tudo, eu próprio, ao entrar no mundo do WordPress, entrei com um espírito crítico da minha própria segurança. Ou seja, o que é que eu posso fazer a mais, o que é que eu posso fazer de diferente para não ter o meu site atacado. E existe, efetivamente, um problema. Aliás, existem vários, mas o problema principal é como é que nós somos atacados. Porque, enquanto eu estou a falar, existe um ataque. Existe um ataque a cada menos de um minuto. E tudo isto é feito de acordo com uma coisa que é uma má índole, digamos assim, de certas pessoas, mas um descuido de outras. A má índole, eu estou a falar, obviamente, de hackers. Porque hackers, ou pessoas que fazem um varrimento, nem sequer é um target específico a um site. É um varrimento de sites com uma determinada vulnerabilidade. E, depois, o que é que acontece? Essa vulnerabilidade acaba por comprometer o site. E, se estivermos a falar de empresas, com lojas online, etc., acaba por ser bastante grave, no sentido em que há prejuízo, há uma desconfiança da loja a nível futuro. E existem também sites, como, por exemplo, o Zona H, que guardam um print daquilo que está atacado. Para a posteridade, o Zona H é um site onde se pode colocar prints de sites atacados, que os hackers fazem questão de o fazer para se vangorear. E existem sites com 10, 12 anos lá colocados, em que naquele dia, àquela hora, existiu este print e este site foi atacado. Isto mancha, de um ponto de vista empresarial, mancha a estrutura da empresa para o futuro. Porque, efetivamente, vai-se sempre saber Ah, aquela empresa foi atacada. Assim, para as poucas pessoas, ou, aliás, espero que nenhuma pessoa aqui faça este tipo de áreas de droga, a droga não é, hoje, o mais incentivo, em termos monetários. Fazer ataques informáticos é um incentivo monetário maior do que o tráfico de droga. Isto pode ser, eu posso estar aqui a brincar com esta situação e fazer piadas, porque não vale a pena, é apenas para mostrar a seriedade da situação em como nós estamos tão vulneráveis e há uma série de coisinhas pequeninas que nós podemos fazer que, com tão pouco, conseguimos muito. Alguém sabe quem é este senhor? Ok, Raymond Reddington. Isto vem de uma série que eu quis ligar esta série a esta tal por uma razão muito simples. Isto faz parte de uma série que é Blacklist, em que, basicamente, este senhor é um criminoso, um mastermind, um concierge of crime, em que ele faz tudo o que pode para conseguir o melhor e conseguir estar fugindo do FBI há 30 e tal anos. Portanto, é mesmo aquele tipo de criminoso que nunca é apanhado e faz um acordo com o FBI e faz uma série de informações e troca de informações. É uma série excelente, mas este senhor é um criminoso. E há poucos criminosos, e é por isso que eu falei nesta série, há poucos criminosos que têm uma conduta, que é, ele não ia atrás de tráfico de crianças, ele não ia atrás de uma série de assuntos que eram tabus. Mas, aqui, o problema é que nem todos nós, ou nem todos os Ecas, neste caso, não estou a falar de mim, nem todos os Ecas são Raymond Reddington. Há pessoas que, literalmente, procuram uma falha. Vamos pegar Elementor. Por exemplo, o Elementor teve, conforme é conhecido, uma falha há poucas semanas. Explotar essa falha não é o site específico daquela empresa que está afetado. O que acontece é, basta uma pesquisa no Google por uma série de parâmetros, encontram os sites com o Elementor e os Ecas vão automaticamente à procura. Não é o site X, não é o site Y, não é por ser português, não é por vender muito, é porque podem. E é preciso conhecer o Mindset Eca para perceber como é fácil e perigoso sermos atacados e não existir uma conduta sequer de Ecas ou até pessoas com 13, 15, 18 anos que o fazem por divertimento na casa dos pais. E isto é assustador. E há tanta coisa que nós podemos fazer. Tanta coisa. Esta é uma frase que eu gosto. Que é, eu posso mostrar quais é que são os truques se vocês me mostrarem os vossos. É uma espécie de troca em que quando eu mostro como é que as coisas podem regular e minimizar ao ponto de não sermos atacados, vocês também podem mostrar um bom site. E é nesta perspectiva. Agora, pessoal. Pessoal está a rir, se eu já percebi qual é que é o problema. Passportes com Benfica, não dá. Benfica campeão, Benfica 1, 2, 3, não dá. Sporting também, mas Sporting, pronto, é outra história. Data de nascimento de alguém, também não. Por favor, ok? Nomes de cães, também não. Tudo que acaba em 1, 3, 4, também não. Passportes com o nome da própria pessoa, tipo, sei lá, é o Bernardo. O Bernardo tem um site. Então mete Bernardo 1, 2, 3, 4. Epá, não dá, ok? Não dá. Por favor, Bernardo, não faças isso. Acho que vocês estão a perceber o problema. Porque uma coisa é os plugins que estão efetivamente atacados e vulneráveis. Outra coisa é a entrada no WP Admin com o Benfica 1, 2, 3, com o Benfica campeão, com 1, 9, 0, 6. Portanto, não dá, ok? Não dá. Depois, eu estava a falar aqui de uma coisa que é o Elementor e, infelizmente, há muitas pessoas que têm o Elementor Pro grátis. Ou seja, vão àqueles sites manhosos que não devem, mas vão na mesma, para poupar custos. Mas a minha pergunta é, quantos custos é que vocês vão poupar se o vosso cliente que vai com o Elementor Pro acho que custa menos de 100 euros? Há um cliente que vos vai comprar 300 euros. Entra no site... Estou a falar só de um. Podem ser vários. Entra no site quando o site está atacado. O cliente é direcionado para um site malware. Vocês, a perderem 100 euros para poupar, têm vários clientes de 300 que acabam por não conseguirem fazer uma compra, por terem uma péssima experiência, por não voltarem. E, portanto, isto não é um corte de custos. Quando existem um plugin que vocês querem usar, eu sei que custa, pequenas empresas, é normal, mas têm que comprar as coisas. Não há outra forma de dizer isso, porque têm atualizações automáticas. E isso é muito importante. Último backup feito. A Bira e os alojamentos têm backups, mas vocês devem fazer o vosso próprio backup. Vocês têm... Eu vou aqui falar mais à frente em slides, onde existem... Se vocês tiverem 10 sites, apenas com um dashboard vocês conseguem fazer o backup de tudo. Agora, vamos falar da prevenção básica. que é o que é que eu posso fazer para não ter o site tão mau quanto eu acho que depois desta tal que eu tenho. É muito simples. Portanto, o ManageWP, o MainWP, o WPMU, tudo isto são sites onde vocês podem ter um único dashboard para todos os sites. Eu próprio, nas empresas de ponto de trabalho, tenho 3 contas no ManageWP. Posso ter no outro lado qualquer. Eu uso o ManageWP só porque uso há vários anos. Tenho 3 contas. E nessas 3 contas tenho de certeza mais de 100, se calhar quase 200 sites registados. E quando há um plugin vulnerável, eu vou lá, 2 ou 3 cliques, atualizo aquele plugin, manualmente vou ver se os sites funcionam, porque eles também têm um serviço pago, mas eu não uso, em que fazem o update e veem se o site está igual através de procura de keywords e esse tipo de coisas. Portanto, é possível ter um único dashboard e utilizar todos os sites. A desculpa de ah, eu tenho muitos sites, não vou lá de propósito, não pode ser uma desculpa. E acho que vocês vão certamente concordar comigo. Existem ferramentas de SEO, existem scan de segurança, existem planos grátis e pagos também. Eu penso que o WPMU deve haver o único que só tem pago, mas se for isso eu acho que eles têm um trial, têm certeza absoluta. Agora, plugins. O Setpack Protect é um plugin bastante recente em que a empresa foi adquirida pela Automattic, que é a empresa que está por trás de algumas partes mais compariçais, digamos assim, do WordPress, em que podem fazer o scan do QR Code e este é um plugin muito simples de utilizar e veem logo se os vossos plugins estão vulneráveis ou não. Como é que isto está feito? Simples. Vocês os instalam, acho que este ecrã é familiarizado a todos, instalam. Depois, o primeiro ecrã que vos aparece é este, vocês podem escolher uma coisa por 12€ por mês. Eu acho que este não está atualizado porque eles têm uma promoção, mas podem escolher a pressão grátis porque funciona. Assim que clicam na pressão grátis ele faz um scan, demora um ou dois minutos, depende do vosso hosting, e diz-vos que os vossos resultados vão aparecer eventualmente e quando aparecem, eu dei o exemplo do Elementor, não foi à toa, vocês veem quais é que são os plugins que estão vulneráveis. Há aqui uma exceção que é o próprio WordPress às vezes tem alguma vulnerabilidade que não está ainda corrigida. Não é o caso aqui, ou seja, quando é o próprio WordPress a atualização segue brevemente e quando não segue é porque não é uma coisa com grande impacto, como tem acontecido duas ou três vezes este ano, creio eu. Mas vocês estão claramente a ver que com um scan e cinco minutos conseguem ver qual é que é o plugin que está vulnerável e depois vão ter que o atualizar. Isso é óbvio. Mas isto é uma ferramenta gratuita criada especificamente para análise de scan e que é muito, muito, muito fácil. Se encontrarem um plugin vulnerável eu recomendo se calhar passar em WordFence que é uma ferramenta também gratuita que requer registro fazem um scan ao site e confirmam se efetivamente está vulnerável ou não. Agora, quando vocês começam a mexer no painel de controle seja o cPanel seja o Pless seja o que quer que seja pode haver algum problemazinho de eu estou a reconfigurar o PHP e os meus ficheiros temporariamente que acabam em PHP abrem no próprio browser. Isto é muito desinteressante quando as pessoas propositadamente e aí é propositadamente não são os putos ou os adultos ecas abrem o wp-config e sacam a informação da vossa base de dados o que não é bom porque depois podem criar códigos para aceder a essa mesma base de dados. Para isso podem colocar isto no htaccess é muito fácil não custa nada e pode-vos tirar aqui uma dor de cabeça do futuro. Depois entretanto eu vou disponibilizar estes códigos tudo daqui a dois ou três dias no meu site rui-cruz.pt vai lá estar o pdf para fazer o download de tudo o que está aqui portanto se quiserem depois checar. Agora é óbvio que sem termos aquela password benfica um dois três quatro os cães e afins podemos adicionar outro tipo de coisas. O segundo fator de autenticação é o mínimo. Este é um plugin bom que dá para fazer autenticação com vários serviços. eu recomendo usarem por exemplo o LastPass Authenticator ou o Google Authenticator se for Google Authenticator não se esqueçam que quando mudarem de dispositivo têm que passar as coisas do Google Authenticator se for o LastPass ele tem uma coisa em cloud e passa de um lado para o outro ambas as ferramentas que eu digo são gratuitas este plugin também é só vocês instalarem e mesmo que tivessem essa password um dois três quatro e o cão e etc vocês ainda precisam para entrar no vosso próprio site de um segundo fator de autenticação e isto é o mínimo mais para o médio daquilo que vocês podem ter. Entretanto eu tenho um plugin e a minha abordagem a este plugin foi diferente. Há uns plugins que bloqueiam e este é um plugin semi-aberto ou seja ele não bloqueia nada ele faz um login específico peço desculpa ele faz um log específico das informações e envia as informações por e-mail ou seja nós conseguimos ver em tempo real quem é que está a tentar fazer login e quem é que está e qual é que é o IP isto é engraçado porque através disto eu já apresentei uma queixa na Polícia Judiciária porque alguém estava a entrar no meu site daqui a um ano se eu vier fazer uma nova tal posso dar um update sobre isto ou três ou quatro anos logo vemos mas vamos ser positivos um ano ok um ano mas isto basicamente envia toda a informação por e-mail e vocês aí podem trabalhar essa informação se é um IP da Índia ok vamos bloquear a Índia se é um IP de Portugal se calhar vale a pena fazer queixa ele envia também o nome do utilizador ou seja se vocês tiverem um utilizador Eduardo qualquer coisa e o utilizador for admin se calhar é uma coisa mais automática portanto não tem que se preocupar tanto portanto tem aqui uma série de variáveis que vocês podem considerar é um plugin também gratuito e eu acho que contribui para a comunidade desta forma para deixar digamos a minha visão que é um pouco diferente de todas as outras mas que é uma estrutura engraçada e que pode depois ser complementado com os logos do servidor agora vamos falar da prevenção no servidor porque efetivamente o vosso site não funciona sem um alojamento web eu não estou aqui para fazer publicidade ao sítio onde trabalho longe disso qualquer empresa tem um alojamento picado tem uma VPS tem um alojamento partilhado e em qualquer empresa vocês estão bem desde que tenham o vosso servidor devidamente protegido como? vocês devem ter pelo menos uma versão atualizada se os vossos plugins não permitem têm que colocar aqui pelo menos 7.4 é o que eu recomendo mas idealmente 8 qualquer versão de 8 é bom tem que ter uma firewall tem que ter bloqueios de IPs especificamente SSH se vocês tiverem SSCOOT bloquear SSH bloquear esse tipo de acessos root level se for gerido têm que ou confiar na empresa ou pedir mais informações sobre como é que são bloqueadas as coisas e depois aquilo que é a joia da coroa que é pago mas é bom é o Immunify 360 só para terem uma ideia uma VPS com um servidor virtual privado com Immunify custa à volta de entre 70 a 90 euros devido ao licenciamento do CPIN o Immunify também dá para usar sem CPIN muito técnico para instalar não vale a pena entrarmos nisso mas com CPIN é um one click install vocês instalam e aqui eu faço uma ressalva que é mesmo existindo plugins vulneráveis na maior parte dos casos é possível o Immunify bloquear esse tipo de ataques é uma prevenção on the fly portanto ele analisa cada serviço cada peço desculpa cada entrada e faz uma decisão num split second digamos assim de que se esta pessoa vem por bem ok deixamos de passar se isto é suspeito passamos uma capture portanto é este tipo de decisões que é feitas através de uma máquina obviamente e que nos dá uma maior segurança em WordPress portanto se vocês têm um site que gera diria eu mais de 400 500 euros Immunify por mês Immunify tem que ser uma opção viável porque dá-vos muito mais parte de espírito do que tudo o resto que estamos a falar aqui dá-vos a parte de espírito extra digamos assim e quando nós protegemos aquilo que amamos neste caso o nosso site que nos dá dinheiro que nos dá comida as coisas correm bem isto é também o Raymond Reddington a proteger a protegida dele portanto vão ver a história porque é muito boa agora oi desculpa e se tudo isto não funcionar ou seja nós estamos a um ponto onde vocês fizeram tudo ainda não tinham se calhar o Immunify e o vosso site está vulnerável ok agora o que é que eu faço muito simples primeiro vocês precisam de não é um backup de todo é de tudo vocês já sabem que sou imperfeito vocês vão precisar obviamente de uma cópia do WordPress limpa vocês vão precisar de um acesso a FTP a CFTP a CPI no loco for e vão também precisar dos plugins e temas premium originais portanto não vão usar os antigos porque os antigos estão vulneráveis o que é que vão fazer então primeiro eu utilizei aqui o exemplo do CPINEL que obviamente vocês podem usar o Pless ou outro tipo de serviço mas eu acredito que sendo o PINEL de controle mais utilizado no mundo faria sentido apresentar esta representação gráfica vocês apagam todos os ficheiros .php menos o wp-config esse fica por razões óbvias porque é onde tem informação da base de dados depois apagam apagam o wp-admin o wp-includes e não apagam o wp-content entram no wp-content e apagam tudo o que não é o upload porque o upload é as pastas que vocês têm com o upload se feitos e porquê vocês aí estão a apagar todos os ficheiros core do wordpress dentro do wp-content apagam os plugins apagam os temas e só ficam mesmo com os vossos ficheiros enviados e também com a base de dados que essa partida estará também no próprio servidor após isso vocês apagam também cronjobs eu já vou mostrar aqui um print interessante vocês têm que apagar se calhar analisar o wp-config também já vos vou mostrar aqui um print mas e depois dentro do upload há uma forma simples de vocês verem que existe algum ficheiro lá amanhã de misturar nos uploads como assim cronjobs vocês vão ao sepá eu clico em cronjobs se fosse eu mesmo que não fosse um programador eu achava isto suspeito isto tem caracteres a mais é um bocado sketch e portanto isto é uma cronjobs inserida por um plugin vulnerável que basicamente o que faz é dar-nos a hipótese de desbloquear fazer o decode deste código e ele correr ações maliciosas de x em x minutos o que não é fixe portanto apagar cronjobs no cpanel a mesma coisa se faz com o wp-config eu abro o wp-config mesmo que eu não seja programador isto parece-me vagamente suspeito vagamente suspeito porque este código efetivamente pode alterar o comportamento do vosso site portanto wp-config tem código muito clean claramente este include não é nada clean vamos apagá-lo também e vamos dar uma vista de olhos no wp-config a ver se efetivamente está tratado se vocês não perceberem nada disto provavelmente o vosso alojamento pode-vos ajudar também a fazer este espaço por vós mas se o puderem fazer gratuitamente tanto melhor não é? depois entram enviam o core para o vosso site entram na pasta de plugins e veem que os plugins foram todos desativados porque eles não estão lá vocês vão à procura destes plugins todos inserem novamente os plugins manualmente incluindo os prémios originais do vosso site seja o Team Forest seja o site do Elementor ou o Code Canyon e voltam a inserir depois de inserirem tudo à partida o vosso site está operacional novamente o que é que tem que fazer no fim? passar o Word Defense novamente na parte do scan só para ver se na pasta de upload está lá alguma coisa tudo isto demora cerca de meia hora ou menos a mim demora por 20 minutos mas vocês podem dizer que meia hora sim eu faço isto quase várias vezes por semana é importante termos a prática mas é importante ainda mais termos a consciência ou seja tudo o que eu disse antes de chegarmos aqui a parte em que nós precisamos de usar de retificar de atualizar de fazermos isso tudo num único dashboard é talvez mais importante do que chegarmos aqui porque quando nós chegamos aqui nós já estamos meio perdidos ok nós já sofremos já já ficámos com calor já ok agora o meu site está assim o que é que eu vou fazer e eu não percebo eu se me fizesse na hipótese na posição de alguém eu próprio não percebo ok agora o que é que eu vou fazer porque eu estou perdido nós não precisamos de chegar à parte de estarmos perdidos para ficarmos descansados e tudo o que eu disse antes da parte do agora que chegámos aqui o que é que fazemos é uma parte para nos descansar para evitarmos este tipo de coisas e depois assim eu falei de hackers eu falei de coisas automáticas efetivamente o medo é um grande componente de tudo isto porque através de uma pesquisa no Google podem-se encontrar plugins vulneráveis através de uma pesquisa no Google é muito fácil vocês chegarem a um site e dizerem ok este está vulnerável vamos lá há até scripts e eu vou pôr aqui um bocadinho mais de medo há scripts disponíveis no GitHub gratuitamente há procura aliás há distância de uma pesquisa no Google que faz essa pesquisa no Google e que guarda num TXT os links dos sites estão vulneráveis e depois o hacker vai lá e dizem ok este está então vamos lançar aqui o exploit para este site e já está não é porque são vocês não é porque é a loja A loja B loja do Fernando loja do António não é porque podem e isto pode ser um bocadinho pode dar um bocadinho medo mas acima de tudo acho que dá um bocadinho de realidade ou seja não há que ter medo se tivermos as coisas protegidas mas se não tivermos é assim há as as que acontecem como nós vimos e mediante isto tudo não é um medo porque mesmo uma pessoa que está ao nosso lado pode e que tem um trabalho normal pode ao fim do dia ser aquela pessoa que vai fazer este tipo de pesquisas que vai fazer este tipo de engenhos digamos assim no sentido de perceberem o que é que se passa com outros sites no sentido de o fazerem e não é porque podem apenas é porque às vezes dá gozo fazer às vezes os écaros atuam assim podem ser os portugueses podem ser os estrangeiros portanto há N pessoas que fazem isto na internet por diversão pessoas que nem sequer têm idade para trabalhar dão-nos trabalho e é um facto interessante nesse ponto de vista e mediante isto vocês reparem que existe o WordPress é gigante ok o WordPress é gigante porque nós estamos quase em metade dos sites todos e de sacerdade absoluta que alguém aqui vai conseguir pegar num site e dizer epá eu podia fazer melhor e se for uma pessoa a dizer epá eu podia fazer melhor esta tal que já serviu para alguma coisa depois reparem que há pelo menos um componente vulnerável num site e reparem que são 43.2 dos WordPress e quase fazem a mesma porcentagem de sites com um plugin vulnerável portanto a minha pergunta é o que é que vão fazer logo à noite depois da after party atualizar o WordPress vão esperar pela manhã vão a seguir vão ligar o PC agora é convosco é convosco portanto a minha pergunta é quem é que vai utilizar o site hoje e quem é que ficou com mais medo porque medo nem é tanta a questão a questão é o que é que vamos fazer para não ficarmos com medo e para termos o nosso site mais seguro obrigado e se tivermos tempo se houver alguém que tenha uma pergunta rápida obrigado Rui temos de facto um tempo muito muito limitado temos tempo para uma pergunta muito breve alguém Rui Cruz responde PT pronto quando quiserem ver os slides estarão lá eu vou tentar que seja este fim de semana não prometo o máximo de segunda o que é que vais fazer hoje depois da after party não é? ora lá está eu não vou fazer nada porque já está feito esta semana ok? mas se surgir alguma vulnerabilidade eu vou já lá hoje à noite obrigado Rui obrigado a todos por terem participado nesta apresentação isto é um presente para ti podes transportar um azulejo que simboliza a tua participação no Artcampo Lisboa de 2023 e depois vou confirmar se isto é vulnerável tá? obrigado obrigado e aí